No vídeo de hoje eu vou deixar uma Beyblade decidir o que eu vou comer por 24 horas Beleza, hora do café da manhã E pelo que eu tô vendo desse lado tem pães de queijo com achocolatado E desse outro lado a gente tem o suco verde, mano Ai, quem que toma isso de café da manhã? Temos aqui a arena de batalha E dependendo de onde o Beyblade parar É o que eu vou ter que comer de café da manhã, né? Olha só, o dia tá meio nublado hoje, mano Eu acho que cairia bem um pão de queijo com achocolatado Mas vamos começar então Agora é o momento da Beyblade decidir o que eu vou comer de café da manhã Vamos lá, 3, 2, 1 e valendo Valendo Vamos lá, Beyblade Eu confio em você Você vai fazer eu tomar o café da manhã gostoso Vai Opa, tá parando E o que eu vou comer é... Pelo que eu tô vendo aqui A Beyblade parou mais pra esse lado direito E esse lado direito é simplesmente esse suco verde Ah, mano, sério, olha isso, velho Olha o que eu vou deixar de comer Que coisa gostosa Mas tudo bem Bora tomar isso aqui Pelo menos isso aqui é bem saudável Ah Tá muito ruim Beleza Tomei esse suco detox Pelo menos é bem saudável Mas agora eu espero que no almoço Eu coma alguma coisa gostosa Beleza, galera Hora do almoço, entendeu? Pra falar a verdade, aquele suco verde Eu acho que me fez muito bem, tá? Ó, temos deste lado uma lasanha bem gostosa E deste lado um brócolis gigante Ai, vem, tomara que eu venho com a lasanha Sério mesmo, eu quero muito tirar essa lasanha dessa vez Vamos lá 3, 2, 1, valendo Opa, vamos lá Vai Beyblade, vai Beyblade Tá sambando Tá indo pra lá, depois tá indo pra cá Escolhe um lado Cara, se ele parar aqui agora eu tô feito Se ele parar aqui agora é lasanha que eu vou comer Vai, vai Beyblade Tá parando, tá parando, tá parando Parou, parou Eu vou comer a lasanha dessa vez Pois é Chegou o momento de comer uma deliciosa lasanha aqui agora Entendeu? Esse Beyblade nunca ia me decepcionar A gente mudou a forma como era a arena Porque a arena tava fazendo de uma forma com que a Beyblade ficasse só no meio Aí a gente fez agora dessa vez direto na mesa E agora eu ganhei essa super lasanha maravilhosa Eu amo lasanha Cara, que delícia de lasanha, sério Ai, tô pronto pra próxima refeição Não, não, tenho sobremesa ainda Tenho o que? Sobremesa? Sim Uh, eu gosto de sobremesa Tá, então traz Beleza, a produção preparou pra mim duas opções de sobremesa Desse lado nós temos ameixa seca, meio desidratada E desse lado nós temos um pudim Bem molhadinho e bem gostoso Vamos lá, vamos lá, Beyblade Escolhe bem por mim 3, 2, 1, valendo Opa, opa, opa Tô gostando, tô gostando Ele tá bem sambando agora, mas vai dar tudo certo, vai Cara, o que que tá acontecendo com esse Beyblade? Volta pra lá, Beyblade Volta pra lá Pra lá, pra esquerda Não, não para aí Não para aí, mais pra lá Mais pra lá, Beyblade Mais pra lá, Beyblade Não, 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 não Não Eu vou ter que comer ameixa, cara Ah, véi, se fosse pelo menos ameixa normal, tava de boa Mas ameixa desidratada Eu não sei nem como que come isso, mano Olha isso, parece uma pasta gigante Ai, vamos lá É, eu confesso que não é tão ruim não Mas eu preferia ter comido esse pudim maravilhoso Ai, nossa O sol de final de tarde é bem forte, né? Deixa eu... Deixa eu só fechar essa cortina Aí, beleza Acho que agora tá melhor Desse lado temos um queijo que parece que tá meio mofado, né? Isso tem um nome É um queijo que as pessoas comem, mas é queijo mofado, eu acho E desse lado nós temos um pastel Eu não sei de que que é Mas tá bem quentinho e parece que tá bem gostoso Beyblade Me dê sorte 3, 2, 1, valendo Vai, Beyblade, vai Isso Pro lado do pastel Isso Boa Boa Opa, tá parando Tá parando perto Boa 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 Opa, tá parando, tá parando, tá parando Parou Boa Ganhei o pastel Ai, véi Eu já tava com saudade de comer uma coisa boa Patel de queijo Que delícia Ai, galera Última refeição do dia Vamos ver o que que eu vou conseguir comer aqui Pelo visto nós temos Um mac and cheese, né? Macarrão com queijo Hum Tá bem gostoso E o cheirinho também tá bem bom E desse lado temos pimenta Não tem muito o que falar sobre pimenta, né? Bora lá Beyblade, confio em você 3, 2, 1 Valendo Bora Bora Isso, já tá pro lado do macarrão Continua aí Continua aí Nossa, rapaziada Ele tá quase caindo aqui, véi E tá tipo no meiozinho, véi Tá tipo pimenta Mac and cheese Foi mais pra pimenta agora Eu acho que vai parar no meio, véi Ele quase caiu aqui E agora tá querendo parar no meio Boa Tá mais pra mac and cheese Não, não Não, não para aí Não para aí, Beyblade Não, 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 não Não, véi Parou na pimenta, mano Pelo amor de Deus Ah, véi Não tô acreditando, mano Olha isso, véi O tanto de pimenta que tem aqui Como que come esse negócio direito, véi Eu já cansei de comer pimenta Mas Já que o Beyblade escolheu, né? Vamos lá então comer pimenta Ah Uh Água Água Vamos lá Última Última Não gostei dessa rodada Queria eu ter jantado Esse grande macarrão com queijo Mas vamos fazer o seguinte No próximo vídeo Eu espero que eu tenha mais sorte Se vocês quiserem que eu traga um novo vídeo Com a Beyblade decidindo o que eu vou comer Deixa muito like E se inscreve no canal Tamo junto, rapaziada Agora eu vou tomar um leite Tchau 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 Tchau